Olá! Tudo bem? No vídeo de hoje eu vou te ensinar como melhorar o seu vocabulário substituindo o advérbio MUITO! Bora lá? Bem, eu vejo muitas pessoas falando, ah, o Brasil é muito bonito, eu comi muito, tinha muita gente na minha casa, então muito, muita, muitos, o tempo todo usando MUITO! Mas nós podemos substituir este advérbio para enriquecer o seu valvão. Mas nós podemos substituir o MUITO por outros advérbios e isso vai mostrar um vocabulário mais rico, você vai poder até impressionar as pessoas que você conhece, que você costuma conversar em português, exato, exatamente! E assim você aumenta o seu vocabulário e pode variar mais durante a sua conversa. Eu fiz até outro vídeo onde eu ensinei como substituir o MUITO BOM por outros adjetivos, vídeos, vou deixar o link para você ver também e um dos adjetivos que eu mostro é o SUPER. Mas hoje eu vou mostrar como que nós usamos também o SUPER como um advérbio. por exemplo, eu falo assim, nossa você fala super bem português, você fala super bem, que ótimo! Tá muito bom! Então você vai usar o SUPER antes do advérbio. Outro exemplo, exemplo, Oi Maria, como você está melhorou? Você estava resfriada? Você está melhor? Eu estou super bem! Nossa, hoje eu estou super bem! Ai que impressionante! Então você vai impressionar! super bem! Então sempre assim, o SUPER antes do advérbio. Vamos pegar um outro exemplo. Como que foi a festa? Você foi na festa de aniversário? Ah fui! A festa estava super boa! Ai que festa maravilhosa! Estava super boa! Então pode usar o SUPER ao invés do MUITO! Ao invés do MUITO boa você vai dizer SUPER boa! Outro advérbio que nós usamos substituindo MUITO é BASTANTE! Então eu posso dizer, nossa eu comi bastante hoje! Estou super satisfeita! Eu comi bastante! Ah, eu gostei bastante da sua casa! Como ela é linda! Eu gostei bastante da sua casa! Como foi a sua viagem ao Brasil? Ah, eu gostei bastante! Foi super legal! Eu gostei bastante! Então anote no seu caderninho! Este é o segundo advérbio que nós podemos usar substituindo MUITO! O terceiro será o INÚMEROS ou INÚMERAS! Vamos ver alguns exemplos! O Brasil tem INÚMERAS praias! O Brasil tem INÚMERAS praias! Ou seja, tem MUITAS praias! Então você pode substituir por INÚMERAS! INÚMERAS! Eu já disse INÚMERAS vezes pra você se inscrever aqui no canal! Eu já disse INÚMERAS vezes pra você se inscrever aqui no canal! Você já se inscreveu? Ah, que ótimo! Ativou o sininho para receber as notificações? Então, perfeito! Super bom! Super bom! Outro advérbio que nós podemos usar no lugar de MUITO é o VÁRIOS ou VÁRIAS! Por exemplo, VÁRIAS pessoas fizeram manifestação nas ruas! VÁRIAS pessoas fizeram manifestação nas ruas! Nós já tivemos vários animais em casa! Nós já tivemos vários animais em casa! também muito parecido com vários seria o DIVERSOS ou DIVERSAS! Então eu digo DIVERSAS pessoas vieram ao Brasil para estudar! DIVERSAS pessoas vieram ao Brasil para estudar! Eu tenho DIVERSAS aulas aqui no YouTube! Eu tenho DIVERSAS aulas aqui no YouTube! para você estudar mais português! Ele já falou DIVERSAS vezes para o filho estudar mais! Ele já falou DIVERSAS vezes para o filho estudar mais! Perceberam como dá para substituir o MUITO? E vamos lá para então o... Já é o último! E para finalizar nós temos o DIVERSAS! Nós podemos substituir muito por DIVERS! Então, eu comi DIVERS! Eu bebi DIVERS! ontem à noite! Ele trabalha demais todos os dias! Ele trabalha demais todos os dias! a comida está boa demais! A comida está boa demais! Só que daí nós colocamos o DIVERS no final! Depois do adjetivo e não antes! Porque com muito eu diria a comida está muito boa! Mas usando o DIVERS eu vou dizer a comida está boa demais! E agora me diga, esse vídeo foi bom demais? Esta aula foi boa demais? Você gostou muito? Espero que você tenha notado no seu caderninho todos eles! Escreva nos comentários para mim algumas frases utilizando algum deles, quero ver se você então aprendeu e comece a usar no seu dia a dia, a praticar, a perceber eles dentro da língua portuguesa, como que nós usamos diversas vezes e assim isso vai ficar muito natural para você! Bem, espero que você tenha gostado desse vídeo! Se você gostou deixe seu like para mim e um super beijo! Vejo você na próxima aula! Tchau, tchau! E aí